Legal, então aqui na tela do meu computador vamos explorar um código que trata de meios de pagamentos, tá? Ou seja, pagamento com cartão de crédito, cartão de débito e etc, tá? Aqui nós temos só três, tá? Pagamento com dinheiro, cartão de crédito ou débito. E pra isso nós começamos aqui com uma interface aí de pagamento, né? Essa interface aqui ela vai fazer com que nós tenhamos o método pagar, tá? É o único elemento que nós temos aqui na nossa interface, tá? Esse aqui é um código feito em TypeScript pra ser agnóstico a tecnologias, né? E como TypeScript é mais próximo ali de JavaScript, onde a maioria dos desenvolvedores conhecem e também qualquer pessoa que tenha familiaridade com C, C++, Java, .NET, por aí vai, conseguirá entender o nosso código, tá bom? Legal, então nós criamos essa interface pra garantir que todas as nossas classes de pagamento possuam o método pagar. Na sequência nós criamos aqui a classe de pagamento com cartão de crédito. Perceba que eu criei uma classe só pra esse tipo de pagamento. Aqui eu estou seguindo literalmente o princípio do Single Responsibility, tá? Eu tenho uma única classe que faz uma única coisa, pagamento com cartão de crédito, beleza? Então aqui eu tenho o meu método pagar implementado. Por que eu tenho ele implementado? Porque eu tenho aqui o contrato, né, implementado e pagamento. Se eu não implementasse, se eu não tivesse esse método aqui, né, implementado, eu não estaria contemplando o e-pagamento e daria erro, tá? E aqui é um código bem simples, nós colocamos simplesmente um console.log dizendo que o pagamento, né, no valor x, a gente vai receber o valor aqui como parâmetro, foi executado, né, foi realizado no cartão de crédito, beleza? Bom, daí nós temos aqui as outras duas classes exatamente iguais, tá? As duas são iguais, a primeira aqui, né, as três classes têm exatamente o mesmo código. O que muda aqui é que nós temos o pagamento realizado em dinheiro, né, e na outra classe aqui nós temos pagamento realizado com cartão de débito, beleza? Então percebe que aqui eu teria, logicamente, muito mais código, né, implementado para cada um destes tipos de pagamentos, né, e neste contexto a gente teria ali a especialização, né, o método pagar sendo contemplado em todos eles, que é o que interessa, né, porque está na nossa interface, e toda a variação do código de cada uma das classes aqui sendo especializados, legal? E como você bem viu aqui, separamos em três classes, isso facilita até mesmo para a aplicação de padrões de projetos, tá? Aí na sequência aqui nós temos uma classe que tem mais código, a classe carrinho de compras, tá? Essa classe aqui, ela contém, né, inicialmente aqui, uma propriedade, um field aqui na verdade, né, que seriam os itens do carrinho, então eu estou falando aqui de uma loja virtual, né, onde eu teria, por exemplo, um carrinho, e eu vou poder fazer o pagamento, né, dessa compra feita no nosso carrinho, tá? Bem, neste contexto, os itens aqui, eles podem ser adicionados ou removidos, então nós temos aqui um construtor, né, onde nós tipicamente vamos obter aqui o valor de uma variável pagamento, tá? Essa variável seria aí no contexto global, seria também aqui como os nossos itens, né? E aí nós teríamos aqui o método para adicionar itens, tá? Eles estão sendo adicionados nessa lista aqui, tá? Ou removidos, tá? Poderia remover o item, e aqui eu estou utilizando, né, o filter aqui para identificar qual é o item e removendo ele já dali, então estou reatribuindo, né, o valor aqui dos itens, tá? Com base nessa filtragem, removendo o item que a gente trouxe aqui, beleza? Então, adiciono ou removo itens do meu carrinho aqui com esses dois métodos. E aí eu tenho aqui um outro método, que é o calcular total. O nosso calcular total, o que ele está fazendo aqui? Nós estamos usando o Reduce aqui, né, para iterar toda a nossa lista aqui de itens, tá? A gente está iterando ela, e estamos totalizando, né, estamos somando o valor de cada item que nós temos aqui dentro do nosso carrinho. Este método aqui, ele facilmente poderia ser privado, porque não interessa para ninguém calcular, executar esse cálculo, se não a finalização da compra. Isso poderia acontecer aqui de forma automática também, tá? Enfim, pode ser utilizado externamente pelo nosso carrinho de qualquer forma. No momento aqui ele está público, né? Se eu desse ali um calcular total do meu carrinho, a cada item que eu adicionasse, ele já iria retornar para mim ali o preço, né, o valor total ali a pagar, tá? Bom, daí eu tenho o finalizar compra. O que o finalizar compra faz, né? Ele tem aqui o calcular total, ele obtém o valor total, tá? Por isso que eu falei, né, que esse calcular total poderia ser privado, né? Neste momento, neste exemplo, está sendo calculado somente nesta classe aqui, tá? Bom, daí na sequência nós temos aqui o diz.pagamento.pagar. O pagamento, ele veio aqui de cima, né? Ele foi instanciado aqui no nosso construtor. E aí eu estou executando o método pagar aqui embaixo, né? Onde eu passo aqui o total, que foi o valor que eu calculei aqui em cima, e estou mandando fazer o pagamento aqui, através do método pagar, tá bom? Neste contexto, também eu dou uma mensagem para o nosso usuário, dizendo aqui que a compra foi finalizada com sucesso no valor total X ali que a gente passou, tá? E logicamente, como a gente tem o console.log ali nas classes pagar, o que vai acontecer? Ele vai mostrar também, né, que foi feito o pagamento em cartão de crédito, débito ou em dinheiro. Ah, o item aqui que a gente não passou por ele é uma classe bem simples também, tá? Só tem aqui um construtor. E aí aqui nós temos os fields nome e preço, tá? Que é atribuído aqui através do construtor, é só isso que a gente tem nesse carinho. Bem, e aí um ponto interessante para falarmos é que nós temos nessa classe aqui uma série de pequenas responsabilidades, né? Nós estamos adicionando e removendo itens do carrinho, nós estamos calculando o total e nós estamos finalizando a compra. Esta classe, nós poderíamos dizer que ela tem a responsabilidade de gerir o carrinho, tá bom? Ela é uma classe gestora do carrinho de compras, que adiciona itens, remove itens, né, calcula o total e faz a finalização da compra. Poderia, tá? Não estamos quebrando o single responsibility, que ele tem essa única responsabilidade de gerir o nosso carrinho. E qualquer coisa que fosse um pouquinho mais complexa, imagina que o nosso adicionar itens aqui tivesse uma complexidade maior, do tipo avaliar no estoque se o item ainda existe, né? Se ainda está disponível. Logicamente aí, assim como o nosso pagar aqui é executado a partir de uma outra classe, essa validação toda deveria acontecer em uma outra classe, tá bom? Então a gente poderia ter uma classe lá de validação de estoque, etc. E tratar aqui dentro deste método mesmo, afinal de contas estamos falando aqui de uma classe que tem como responsabilidade, né, a gestão do carrinho. Se nós quebrássemos isso em várias classes, isso ficaria até difícil de manter, né? Imagina como é que eu ia ter uma classe que tem os itens, que eu só adiciono itens e removo itens, e depois uma outra que faz, né, o cálculo total, ter uma outra classe que receberia esse cara com parâmetro, ia ter uma complexidade desnecessária. E não é esse o objetivo do single responsibility, tá? E aí eu volto ao começo do nosso vídeo, onde eu falei do motivo para mudar. Essa classe aqui, ela tem um único motivo, na verdade, para mudar, que é uma mudança, por exemplo, na regra de como eu faço a gestão do meu carrinho de compras. Se eu preciso adicionar um item, colocar uma outra regra na adição do item, ou da remoção do item do meu carrinho, ou do cálculo de total, enfim, tudo isso, né, eu olho para essa única classe aqui. Se eu tivesse uma complexidade maior ali para a precificação, por exemplo, eu teria uma outra classe que faria isso, e essa aqui seria a classe que iria utilizar essa classe, né, essa subclasse de cálculo de total, por exemplo. Beleza? E nas outras aqui, percebe que eu tenho um único motivo para mudar, né, se eu alterar a forma ou alguma regra de negócio relacionado ao pagamento com cartão de crédito, ou pagamento com cartão de débito, ou em dinheiro, tá bom? Então, legal, acho que dá para entender aqui o princípio, né, e quando faz sentido a gente trabalhar ali com mais métodos, menos métodos, isso é o mais importante, tá? O nosso, o princípio do Single Responsibility, ele tem essa característica de um único motivo para mudar, uma única responsabilidade para a classe. Isso é legal a gente ter clareza, não quer dizer que eu tenho um único método, como a gente viu aqui o carrinho de compras, tem alguns métodos e não está inferindo, tá? A gente poderia até considerar, ah, não, ele infere, tá, mas aí ele entraria naquela exceção de uma classe muito específica que não faria sentido mudarmos, né, alterarmos ela, se alguém entender que essa classe tem mais responsabilidades, mais motivos para mudar do que deveria, tá? Ela entraria nessa regra, daria para considerar nos dois cenários. Mas efetivamente, tá, se você olhar da forma correta para esse problema, nós temos aqui um único motivo para mudar a nossa classe, que é literalmente a gestão, a forma como é gerido o nosso carrinho, tá? Nesse contexto, está perfeito. Bom, para fechar, temos aqui o nosso, a nossa classe MEN, né, essa classe, ela tem efetivamente aqui a instanciação, né, dos três meios de pagamento aqui, pagamento com cartão de crédito, débito ou dinheiro, né, nós temos aqui o nosso carrinho também, a gente criou uma constante para instanciar ele, e aqui no nosso exemplo, né, estamos trabalhando com o cartão de crédito, né, então eu peguei aqui a nossa classe aqui de cartão de crédito, né, a nossa instância aqui do cartão de crédito, estamos passando ele aqui dentro, é só um exemplo, né, chumbado mesmo, e aí eu estou adicionando ao carrinho dois itens, a camiseta e uma calça, colocando aqui os preços deles, né, e no final eu dou um finalizar compra, tá? E com isso nós temos aqui um código amplamente, né, implementado utilizando o Single Responsibility, tá, o princípio do Single Responsibility. Bacana? E aí, que caso você tenha gostado desse conteúdo, fica o pedido para você deixar um like, tá, nesse conteúdo, e se inscrever no meu canal ou me seguir, dependendo da rede que você estiver acompanhando esse conteúdo. Por quê? Porque assim você será notificado assim que sair o próximo conteúdo, né, o próximo capítulo dessa série do Solid. Bacana? Então eu vou ficando por aqui, super abraço, até a próxima.